Senhoras e senhores passageiros, aqui quem fala é a comandante Thalita Meneguinho e sua tripulação. Sejam bem-vindos a bordo da Latam Airlines, com destino à 30ª edição do Prêmio Multishow. Tenham todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, here... Amiga, tá bom aí? Graças a Deus você me cortou, que eu não tenho o English daí pra frente a me complicar pra caramba. Não, você arrasou no seu momento piloto. Obrigada. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre o nosso programa. Eu tô doido pra contar sobre essa novidade. Eu também. Sejam bem-vindos ao Poltrona Cash Latam Airlines. A gente tá aqui no Prêmio Multishow 2023 com a Latam Airlines. E esse ano ela não teve só uma categoria pra chamar de sua, como também trouxe as suas poltronas super confortáveis da classe Premium Economy pra gente bater um papo com a galera. Como o assunto é música, eu como uma boa jovem senhora já estou aqui acomodado e eu tô doido pra receber a nossa próxima convidada. Bom, gente, nós estamos aqui com a Tainan. Eu quero saber se tem alguma música que serve de inspiração na sua vida, que te ajudou a cruzar as fronteiras. Tem uma, assim, específico que eu ouvia muito quando tava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu tenho uma música que eu levo pra minha vida sempre, quando eu quero buscar voos mais altos, pessoais, profissionais. E o significado dela é que tudo que eu vou fazer, eu sempre vou brilhar, eu sempre vou conseguir. Mas não enjoou da música? Não, não enjoou da música. Ela continua sendo importante? Continua. Eu imagino que você esteja aqui torcendo por alguém, mas você sabe que o negócio só resolve votando. Eu preciso saber. Você votou? Votou muito? Muito. Ó, madrugada votando. Você votou muito? Pra ganhar tem que votar, né, gente? Exatamente. Mas você votou, Odioso? Voltei, voltei. Dá até aquela dorezinha nos dedos, né? Foi pra isso! Porque esse ano nós temos a categoria Revelação Latam Airlines. Você tá pronta? Tô pronta. Cada vez que um artista cruza suas fronteiras, é mais inspiração pra Latam voar ainda mais longe. O desafio é você desenhar ouvindo a música de um dos indicados. E aí eu vou ter que adivinhar. A minha dica é a seguinte, você pode viajar nesse desenho. Será que é sobre relacionamento? É sobre amor? Ih, gente! É sobre término. Tem um coração quebrado ali. Dioza, qual a tua profissão, Dioza? Bancário. Que bom, né? Que bom. Fala de relacionamento. Sim. Então foi um momento importante com relacionamento. Eu tô pegando tua história, eu tô pegando tua história. Foi? Será? Ah, ele é misterioso, ele é misterioso. Bom, eu sei que quem canta essa música tá indicado pra categoria Revelação Airlines, né? Isso. Então já sei perto, vou te falar. Isso. Caraca, você desenha muito bem, cara. Eu tento. Olha, gente, é um artista. É um artista. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei apresentar o Poltrona Cash junto com o Vitor. E já fica a dica aí pro próximo episódio, né? Se puder, a gente chama nóis. Tem que ver na nossa agenda. Se a gente puder, chama nóis. Tá bom? Tô pronto. Beijo, Latam. Obrigada. Vamos, vamos. Beijo, gente. Beijo, gente.